Para-choques, maçanetas, bagageiros, rádio, rodas, placa preta, volantes, para-brisas. Preto, verde, cores diversas e variadas. Para jovem, adulto, família, homem, mulher. Esse é o Fusca. Em 20 de janeiro de 1959, ele começou a ser fabricado no Brasil. E foi escolhido o queridinho dos brasileiros. Duas décadas foi o mais vendido e despertou uma coisa muito comum no sentimento da nação. A paixão pelo Fusca! São muitas as histórias e memórias. O meu Fusca eu comprei de um amigo, de uma maneira bem inusitada. Ele parcelou para mim 10 vezes, paguei mensalmente rapidinho. E com o passar do tempo, o Fusca foi se tornando um membro da família, onde a gente vai em vários eventos de Fusca pelo nosso estado. Eu, minha esposa e o meu filhinho de dois anos. E ele também virou o meu carro do dia a dia no meu trabalho. Eu trabalho com decoração em tambores de metal, então eu carrego os tambores para cima e para baixo com ele, adesivei ele com a logo da minha empresa. E assim a gente vai vivendo essa paixão imensa pelo Fusca. Aprendi a dirigir no Fusca, tirei a carteira de motorista no Fusca. E para mim o Fusca é para trabalho, é para relaxar. Vai para 23 anos que eu tenho esse Fusca, que eu conheci o Fusca quando conheci minha esposa. Agora está eu, o esposo e o Fusca sempre junto. Minha paixão pelo Fusca começou com uns 3 anos mais ou menos. Não me lembro porque era muito pequena, né? Mas assim, tenho fotos, tudo na minha época. Minha mãe tinha um Fusca 82, né? E para onde ela ia, ela me levava no Fusca. Então já desde então eu gostava bastante do Fusca. E aí depois você conheceu o seu esposo, como é que foi essa continuidade com o Fusca? Então, ele também sempre foi apaixonado por Fusca, né? E ele tem imagens também desse fato. E quando tinha outros eventos na cidade também ele ia com o Fusca dele, né? Que não era esse, esse aqui é nosso agora, né? Então assim, sempre teve essa continuidade. Até o meu filho, o João, a outra pequenininha, a Aurora, também são apaixonados pelo carro. Meu amor pelo Fusca, minha paixão, vem exatamente do meu pai. Cresci ouvindo as histórias dele, do famoso Fusca com a placa final 8000, que tanto ele como os amigos dele falam. E quando chegou a minha hora de ter o primeiro carro, foi um Fusca. E ele me surpreendeu, me dando a oportunidade de ter um Fusca muito melhor do que eu poderia sozinho ter. Eu fiz uma cirurgia do ombro, não podia mexer o ombro, mas podia mexer a minha mão. E aí, fazendo crochê, eu fazia fisioterapia ao mesmo tempo e fiz essa capa de crochê, gastando 14 novelos de linha para fazer essa capa do banco. E fez um diferencial, é a Fusca da dona Ramona, é o único que tem crochê. É o carro fora de linha mais emplacado no Brasil. Aqui no Mato Grosso do Sul, existem 21.579 Fuscas registrados no Detran. Mato Grosso do Sul